Depois que preparei linguiça assim, nunca mais fiz de outro jeito. Apenas quatro ingredientes, gente. Separei, sabe como de linguiça calabresa? Ô, linguiça calabresa, linguiça toscana. Não tem sal, não tem pimenta, tem nada aqui, beleza? Dois ovos, vou colocar uma pimentinha, tenho uma salsinha e agora eu vou dar liga nessa misturinha aqui com farinha de mandioca. Se você quiser, pode ser farinha de rosca também. Aqui vai depender muito da sua farinha, tá? Tem lugar que a farinha é mais seca, tem lugar que é menos. Eu vou colocar primeiro duas colheradas aqui, ó, de farinha de mandioca, tá? Afina. E aqui eu venho mexendo, ó. Só mexer geral aqui, ó. Você vê que ainda tá muito líquido aqui, ó. Tá muito cremoso. Eu preciso misturar até dar a liga que eu quero aqui, tá? Então eu coloquei duas colheradas de sopa, vou colocar mais uma de sopa aqui. Você vai colocando farinha até a hora que der uma liga, um ponto, que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Ó a liguinha que deu, tá? Ela fica assim, ó, parecendo um pouquinho da farinha, mas não tem problema não. A hora que a gente frita, ela some tudo isso daqui, tá? Você pega um bolinho não tão grande, não tão pequeno, o suficiente pra você rechear com mussarela, tá? Tenho aqui, ó, um pouquinho de mussarela. Vou colocar aqui, Jusão. Dá pra ver legal? Legal. Aqui você vem tampando, ó, deixa centralizadinho. Tampou aqui. Se o seu bolinho for grandinho, assim, ó, desse tamanho, você vai precisar usar o óleo não tão quente. Porque senão ele vai dourar tudo e a gente tá trabalhando com carne suína e eu não quero comer a carne suína crua, tá? Então você deixa ali, foguinho médio, fritando, vai uns 5 minutos fritando. Mas se mesmo assim ficou cru, 10 minutinhos de forno resolve todo o seu problema. Pode colocar na airfryer também, né, Du? Pode colocar na airfryer 10 minutinhos, 200 graus e mantém até a crocança, viu? Na airfryer. Pra ficar mais fácil, o que eu vou fazer? Passar um pouquinho de óleo na minha mão, porque vai ficar muito mais fácil da gente manusear aqui, ó. Coloquei na farinha de trigo, passei os ovos batidos e agora farinha de mandioca aqui pra finalizar, tá? Simples assim, ó, vem por cima. Lembrando que se o bolinho é grandão assim, ó, você precisa de mais tempo dele no óleo, tá? Só pra não correr o risco dele ficar cru, ó. O óleo é exatamente assim, ó. Você vê que não é começando a fritar, né, Du? Começando a fritar, tá? Ó, olha o tanto de recheio. Tá? O recheio é opcional, você pode colocar quantos vocês quiserem aí, tá bom? Vamos ver se tá bom aqui. Ó, 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 ó o queijão, ó o queijão, limãozinho, uma pimentinha. Eu não sou mexicano, mas sou neto de baiano, então eu gosto de uma pimentinha. E agora, meu querido, correr pro abraço, né? Vem, ó. Hum. No! No! Vizinha boa, hein? Corre pro abraço, faça aí, marca o Foodmakers e um beijo enorme no teu coração. Tchau, tchau! Hummm